Não é legal você ficar com ela só pra me afrontar Me fazer ciúmes depois de querer me amar Hoje meu coração é seu e amanhã sabe Deus de quem será Se eu conhecer com uma outra boca Que além do beijo faz tudo molhar Não adianta me querer chorar Se eu conhecer com uma outra boca Que esquece meu corpo sem me queimar Não paga pra ver que você vai se machucar Não é legal você ficar com ela só pra me afrontar Me fazer ciúmes depois de querer me amar Hoje meu coração é seu e amanhã sabe Deus de quem será Se eu conhecer com uma outra boca Que além do beijo faz tudo molhar Não adianta me querer chorar Se eu conhecer com uma outra boca Que esquece meu corpo sem me queimar Não paga pra ver que você vai se machucar Se eu conhecer com uma outra boca Se eu conhecer com uma outra boca Que além do beijo faz tudo molhar Não adianta me querer chorar Se eu conhecer com uma outra boca Que esquece meu corpo sem me queimar Não paga pra ver que você vai se machucar